E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gameplay TV BR, aqui como sempre quem fala é Morpheu e vamos para as notícias de hoje. O Phil Spencer, chefão da Microsoft, estava dando uma entrevista ao canal iJustine do YouTube. Nessa entrevista foram feitas várias perguntas e ele falou sobre a retrocompatibilidade, falou também sobre as novidades do Xbox Series X, comentou um pouquinho também sobre o Halo Infinite e em determinado momento da entrevista, ele disse o seguinte, vou colocar aí para vocês as palavras dele. Respeitar o relacionamento de um jogador com nossos produtos é extremamente importante para mim e também é algo que está se tornando um dos pilares da equipe. Estou ansioso para falar mais sobre esse tópico, acho que em agosto teremos mais coisas a dizer, comentou o Phil Spencer na entrevista. Então galera, eu achei aí que ele já deu a dica, então vai ser agora em agosto, mês que vem, que a gente vai ter um segundo Xbox Game Showcase. Todo mundo sabe que agora no dia 23 passado a gente teve a Showcase, em que foram mostrados diversos jogos. Muita gente aí não gostou dessa apresentação da Microsoft, na minha opinião teve pontos positivos e pontos negativos, mas a gente espera nessa próxima Showcase que a Microsoft libere informações sobre o preço, sobre data de lançamento, detalhes de como será o Xbox Game Pass Ultimate. A gente sabe que pode ser que em breve tenha grandes mudanças nesse serviço. Então a gente está com bastante expectativa para essa nova Xbox Game Showcase. Queria lembrar para vocês que qualquer nova informação eu com certeza trarei aqui no canal e quando houver essa nova Xbox Game Showcase, eu com certeza farei a live aqui para vocês. Então se vocês não querem perder, não esquece, tá? Já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder os novos vídeos. Então é isso aí galera, no mês de agosto, próximo mês agora, teremos uma nova Xbox Game Showcase. E galera, vamos falar um pouquinho sobre o Ghost of Tsushima. O Ghost of Tsushima, galera, ele já é considerado um sucesso em strondose de vendas, né? Isso já não é novidade para ninguém. Mas o jogo acaba de atingir a marca de 2.4 milhões de cópias vendidas em apenas 3 dias. Galera, ele já superou jogos como o Horizon. Para que vocês tenham ideia, essa notícia foi divulgada diretamente pela conta oficial do Twitter, né? Do Ghost of Tsushima. Eu vou colocar a imagem aí para vocês. E a postagem diz o seguinte, tá? O Ghost of Tsushima é agora a estreia original, mais vendido do PS4, com mais de 2.4 milhões de unidades vendidas globalmente nos primeiros 3 dias de vendas. Parabéns a Sucker Punch e obrigado aos fãs de todo mundo por participarem da jornada de Jin, né? Jin é o nome do personagem do Ghost of Tsushima. Como eu disse para vocês, galera, o Horizon Zero Dawn, ele era o antigo detentor do recorde, né? Em 2017, ele vendeu 2.6 milhões de cópias em apenas 2 semanas de lançamento. Mas é importante que vocês percebam que o Ghost of Tsushima já vendeu 2.4 milhões em apenas 3 dias. Ou seja, o Horizon demorou 2 semanas para vender 2.6 e o Ghost of Tsushima demorou 3 dias para vender 2.4. O que a gente com certeza consegue descobrir, né? É que em alguns dias aí o Ghost of Tsushima vai superar o Horizon Zero Dawn, que também é um excelente jogo. Para efeito de comparação, galera, a gente tem aqui dois jogos, né? Que são extremamente hypados do Playstation, que é o The Last of Us, né? Que vendeu 4 milhões de cópias, né? Ao longo de 3 dias. E o Ghost of War, né? Que vendeu 3.1 milhões de cópias em 3 dias. Então, o Ghost of Tsushima, ele quase que se equiparou ali. Na verdade, ele chegou muito perto desses que são os principais jogos do Playstation. Parabéns aí a Sucker Punch, né? A gente não pode deixar de parabenizar a empresa. Eu já disse aqui a minha opinião, né? Sobre o Ghost of Tsushima. Achei um excelente jogo, já terminei. Muito legal. Mas no PS4 Slim, eu não gostei muito da imagem dele, tá? Mas, os números estão aí, né? Sem dúvida nenhuma, um grande sucesso. E vamos torcer, né? Pra que o Ghost of Tsushima se torne aí um jogo, né? Uma franquia da Sony, né? Do Playstation. Porque, pra quem acompanhou a história, a gente viu o ataque, né? Dos mongóis à ilha de Tsushima. A ilha principal, né? Que seria o Japão todo. Não foi atacado. E o jogo, ele dá várias dicas, né? De que vai haver esse ataque à ilha do Japão. Saindo da ilha de Tsushima. Ou seja, tem caminho, né? Tranquilamente, tem história pra produzir. Fazendo o ataque na ilha japonesa, né? Portanto, dá sim pra Sucker Punch continuar a história do nosso Jin aí, né? Do nosso Ghost of Tsushima. Muito legal essa informação aqui. Tomara mesmo que vire uma franquia. Porque o jogo é excelente. Digam aí o que vocês acharam do Ghost of Tsushima, galera. E pra fechar com chave de ouro, galera. Vamos falar um pouquinho aqui de The Last of Us 2. A gente... Dá pra ver claramente, né? Que os jogos da Sony estão muito hypados. Tá dando tudo certo, né? Pra essas grandes franquias aí da Sony. O The Last of Us 2 bateu record, tá? Ele é o jogo mais vendido no Brasil, no primeiro semestre do ano de 2020. Inclusive, ele desbancou jogos, né? Como o FIFA 20 e o PES, né? O Pro Evolution Soccer 2020. Galera, é importante que a gente entenda esse número aqui, tá? O The Last of Us, ele é um jogo exclusivo do console do Playstation. E ele desbancou jogos que são multiplataformas, como o FIFA 20. Galera, não há uma pessoa no mundo aí que gosta de videogame que não vai dizer que o FIFA é um fenômeno mundial, né? E o The Last of Us, que é vendido apenas em um console, desbancou o FIFA, que é vendido no computador, no Playstation, no Xbox. Então, dá pra imaginar a quantidade de vendas que a gente teve no The Last of Us? Qual que é a força do The Last of Us? Se você acompanha aqui o meu canal, você já viu essa opinião minha. E eu digo pra vocês, tá? Na minha opinião, The Last of Us 2 é o melhor jogo que eu joguei na vida, tá? Quem acompanha o canal aí sabe que eu tenho 5 jogos, né? Eu faço uma lista ali, um top 5. E depois de terminar o The Last of Us 2, ele passou pro topo da minha lista. Ele é o jogo mais incrível que eu joguei na minha vida. Então, a gente só tem a agradecer a Sony, né? Por ter feito esse jogo incrível aí. Muita gente não gostou, tá? A gente tem até que falar isso, porque muita gente não gostou, né? Do The Last of Us, mas essa não é a minha opinião. Na minha opinião, o The Last of Us é sensacional. Não é só no Brasil que o The Last of Us tá em primeiro lugar em vendas. Ele também tá em primeiro, na República Tcheca, Eslováquia e Suécia. E em alguns países da Europa, né? Ele está em segundo lugar. Na Itália, Alemanha, França, Finlândia e Dinamarca. Então, galera. Não há como a gente discutir, tá? Um grande sucesso. Parabéns pra Sony aí. O jogo é excelente. Parabéns pra desenvolvedora. E, pessoalmente falando, eu espero muito continuar a história da Abby e da Ellie aí em algum momento no futuro. Comentem aí o que é que vocês acharam do The Last of Us 2. Se você não viu, não jogou o jogo ainda, eu tenho o detonado dele no canal, tá? Procura aí na playlist que a gente tem aí o detonado. Vai lá, assiste. O jogo é excelente. Galera, gostam desse tipo de vídeo? Gostam de se manter bem informados sobre o mundo dos games? Então não perde tempo, tá? Dá um like no vídeo aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma das novidades aí do mundo dos games, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Valeu e fui! Um abraço a todos.